Nunca parem de plantar Fala pra esse crente que tá do teu lado Não pare, não pare, não pare de plantar Ele conhece a tua semente Ele vai honrar a tua fé Aleluia! Não importa aquele que esqueceu Quem guarda a semente Mas Deus, e no tempo certo Vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus te prometeu Continua de pé Confia na promessa Vem ao que vier Só não desista Nunca, nunca, nunca Não desista de plantar Já é O tempo da colheita Pra você chegou Com lágrimas nos olhos Você se deu Uma nova história Você viverá Não pare de plantar Não pare, não pare Olha isso Quem guardou a semente Foi o próprio Deus Ele te escolheu Ai, de quem diz que é o seu fim A história não acaba assim E no meu aleão Seu amor me adotou Foi Ele quem chamou É agora A hora Chegou Já é Se Deus te prometeu Continua de pé Confia na promessa Vem ao que vier Já não desista Nunca, nunca, nunca Não Não Não